O ar fresco e as belezas naturais são o charme de Rio do Sul. Nesse clima, começamos nosso passeio em um dos bairros mais conhecidos do lugar, o Bela Aliança. Percorremos 15 quilômetros do centro da cidade e encontramos uma região diferente para a maioria dos moradores. Um paraíso natural que serve como referência para o turismo rural da região. Aqui em Rio do Sul, a colonização basicamente é italiana e alemã. Por exemplo, se a gente pega uma valada que é mais voltada para os imigrantes italianos, nós temos duas, três vinícolas, nós temos as mulheres que fazem tear, nós temos os corais italianos também. Numa outra que tem uma descendência um pouco mais alemã. Durante o trajeto, conhecemos construções típicas alemãs que embelezam a paisagem. Mas a atenção principal do visitante vai para o Parque Cachoeira Mágica. Além da cachoeira, o parque conta com outras atrações. Uma delas é a tirolesa com 300 metros de comprimento. A outra é o pêndulo, uma espécie de balanço radical. Mas claro, só para quem tem coragem. Evandro se aventurou no pêndulo e garantiu que apesar do medo, a brincadeira valeu a pena. Mas claro, depois de uma ou duas espiadas. Olha aí. Experiência sem igual dá muito medo, mas vale muito a pena, que é muito divertido. Coração tá a mil. Rubens, proprietário do parque, admitiu que os brinquedos amedrontam muita gente grande. A gente está tendo essa possibilidade de estar divulgando para Santa Catarina, convidar os catarinenses a vir conhecer Rio do Sul, radical que a gente tem aqui. Para quem prefere algo mais tranquilo, uma das atrações é a Casa de Lauro. O aposentado, há 13 anos, produz cachaça artesanal em casa. Licor, geleia, conhaque, tudo feito à base da cana. São 10 mil litros da bebida produzidos entre junho e dezembro. A produção se tornou a aposentadoria da família e uma das atrações do turismo rural. Começa em julho, né, que a cana tá madura, vai até dezembro, tá? Que daí tu pode fazer mais tarde, mas daí ela demora a brotar. Depois de todo o caminho, caso de aquela fome de viagem, que tal experimentar um queijo caseiro? O ponto final deste passeio foi na Casa de Álvaro, um pequeno paraíso em meio às montanhas do Alto Vale. O empresário trocou o estado de São Paulo pelo sossego da região há mais de 20 anos. Hoje, a produção de queijos, cinco tipos diferentes, se tornou a renda da família. Mais de 700 quilos são produzidos todos os meses. Todo produto é entregue de casa em casa. Foi meio sem querer, assim. Nós compramos o terreno para investir no reflorestamento e tinha umas vacas junto, vieram umas vacas junto e tinha muito leite, a gente não sabia o que fazer com leite. Começamos a fazer queijo para o nosso consumo e ficou demais. Começamos a dar, os amigos, alguns experimentaram, começamos a vender e hoje em dia vivemos basicamente do queijo. E assim terminou o nosso passeio pelas atrações de turismo rural de Rio do Sul, um lugar cheio de encantos naturais no coração do Alto Vale do Itajaí.